A Áustria começou nesta segunda-feira distribuir gratuitamente testes para identificar a contaminação pela Covid-19. São cinco testes por pessoa a cada mês que podem ser realizados em casa. Quem tiver mais de 15 anos e cartão de saúde pode retirar seu suprimento mensal em uma das 14 mil farmácias do país. O resultado não é válido para acesso a serviços de contato próximo como centros de beleza e massagem. Para fazer o teste caseiro, só é preciso retirar uma amostra da mucosa nasal com um cotonete e depois colocá-la em um líquido reagente que vem no kit. Caso o resultado seja positivo, há um telefone de contato e orientações de isolamento. A Áustria tem 8,8 milhões de cidadãos cadastrados com o cartão de saúde. O país optou por uma ampla gama de testes de coronavírus gratuitos em escolas, farmácias e blitzes para tentar controlar a pandemia, que teve um impacto muito mais sério nos últimos meses do que durante a primeira onda um ano.